Poesia, uma das mais belas artes já criadas, e agora a Univalha vai disponibilizar um espaço dentro da instituição para os profissionais exporem suas produções. O Campus 2 da Univalha agora tem uma nova sala dos professores, e o Varal de Poesias é uma das novidades da sala nova. O projeto foi criado pelo programa Orgulho em Pertencer, que visa abrir espaço para os seus colaboradores mostrarem o seu lado artístico. E qual que é a ideia também? É que ele seja itinerante, para valorizar realmente as produções desses professores e colaboradores. Então a gente iniciou aqui na sala dos professores, esse Varal vai para outro setor, não vou contar agora porque é surpresa, e aí a gente vai renovando, nunca vai ficar vazio, o Varal vai sempre ter uma poesia diferente. Então o objetivo foi esse, de valorizar a nossa comunidade interna nas suas habilidades, nos seus hobbies, e despertar o sentimento de pertencimento a essa instituição. Através da arte é possível mudar vidas e inspirar pessoas. O nosso Varal, além de expor o talento dos participantes, é uma forma de confortar os leitores nesse momento tão difícil. A poesia, como expressão artística, e aí eu vou além a literatura e vou mais além a arte, de modo geral, ela conforta, ela consegue transportar a gente para um outro local, enquanto a gente está ali lendo, vendo um quadro, vendo uma ilustração, pensando em texto de uma maneira muito ampla, a gente enquanto está envolvido com aquele texto, seja ele em desenho, seja ele um texto visual, seja ele uma poesia, e tem também as poesias visuais, elas confortam. Você, colaborador da Univale, já vá preparando a sua arte. O Varal vai abrir oportunidades para novos participantes. Então, a gente vai abrir novamente essa pesquisa para quem não respondeu, e ali a gente já pede que encaminhe os poemas, ou poesias, ou contas, ou crônicas, qualquer produção escrita, que valorize a produção artística, cultural, dos professores e colaboradores. E, posteriormente, abriremos para os alunos. E, posteriormente, abriremos para os alunos.